Salve, salve família! Dani e Beat, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal de games, rapaziada! Aqui em Little Nignimars 2, vou estar mostrando pra vocês agora como a gente pega esse troféu aqui de prata pós-industrial, beleza? Passou despercebido pra mim na minha primeira jogatina, porém, vou estar mostrando pra vocês o passo a passo de como completar esse troféu, tá? No capítulo 4, quando a gente chega nessa parte aqui, onde tem o elevador quebrado, enfim, você vai ter que passar por aqui. Lembrando, você precisa estar equipado com esse chapéu aqui de carteiro, que a gente pega antes, tá? Tem vídeo aí no canal mostrando onde tá, então você vem aqui, ó, esse cantinho aqui, entra aqui, nós vamos cair tipo nesse corpo aqui que tá preso, nós vamos ficar pulando até a gente cair e liberar o nosso acesso. Beleza, chegou aqui embaixo nesse lixo, a gente vai abrir essa maleta e vamos pegar esse pacote. Pode arremessar pra lá, beleza? Toma cuidado pra não prender. Vem vindo aqui devagarzinho, tá? E quando a gente chega com esse pacote aqui nessa porta, rapaziada, uma mão bem esquisita pega esse pacote da gente, tá? E a gente só entrega pra tá liberando aí o troféu, beleza? Ó, pegou o pacote. Troféu conquistado aí, ó, pós-industrial. Você marcou o dia de alguém, talvez até a pessoa note. Então, tá aí. Mais um troféuzinho de prata aí pro game, estamos quase platinando. Então, basta você seguir o passo a passo aí que é sucesso. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui, um forte abraço, tamo junto. Deixa o seu like, se inscreva no canal que é bastante importante, beleza? Deixa o seu like, se inscreva no canal.